Vem guerrear, né? Com Deus na frente tudo tá certo, né? A gente achou que não ia funcionar, mas graças a Deus, pra um lado foi bom, né? Imagina se não tivesse funcionado a praia pra gente trabalhar, aí ia ser muito ruim, né? Tá dando covinho, né? Não vou mentir pra você não, tá dando um movimentinho até bom, né? A gente que é vendedor que pega muito dinheiro, aproxima muitas pessoas, a gente tem que se cuidar bastante, né? Eu mesmo nunca peguei isso, cara, vou ser sincero pra você. E lá na minha cidade onde eu moro também, não teve nenhum caos lá desses negócios. Aí a gente vem com medo, né? De levar pra família, que eu tenho minha avó, que é mais velha, né? Tem meu avô, minha mãe, mas prevenir vai dar certo sim. Pô, cara, eu não vou mentir pra você não, a gente se preocupa sim, entendeu? Toda hora que eu chego em casa, eu álcool em gel na mão, eu pego dinheiro, álcool em gel, entendeu? Eu chego em casa, eu tiro minha roupa antes de eu entrar pra dentro de casa. E esses treinos é brincadeira não, né, cara? Já morreu muita gente aí, tem que prevenir, né?